Boa noite. Pouco mais de 28 milhões de contribuintes devem entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física este ano. A estimativa é da Receita Federal, que também indica que este número é 2,1% maior que o registrado em 2015. Como acontece todos os anos, os contribuintes precisam ficar atentos às modificações que normalmente ocorrem na declaração. Para falar sobre as mudanças deste ano e sobre outros assuntos, o Frente a Frente recebe o superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Paulo Renato Silva da Paz. Participam do programa de hoje as jornalistas Patrícia Comunello, repórter do Jornal do Comércio e Ivani Schitts, da TVE. Superintendente, boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa. Bom, até o dia 29 de abril é o prazo para a entrega da declaração, mas como a gente sabe, muita gente vai deixar para a última hora, né, superintendente? Quais as dicas, então, aí para o contribuinte que está fazendo a sua declaração, as principais mudanças na declaração deste ano? Boa noite. A principal recomendação que se faz e a mais fácil de ser cumprida é a atenção no preenchimento. Porque toda vez que alguém cai na malha por um erro de preenchimento, gera um retrabalho para a pessoa que terá que ratificar a declaração e um trabalho também para o Fisco. Então, use ao máximo as importações, importe a declaração do ano passado, quem puder use a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida traz ali os dados que o próprio Fisco coletou de fontes externas. Então, acaba significando a inversão da malha, a malha rodada antes da entrega da declaração. Quem usa a pré-preenchida tende a não cair em malha. Importe o máximo a atenção ao digitar, tente encontrar essa lógica do brasileiro, não deixe para as últimas semanas, porque, primeiro, fica aquela pressão psicológica. Ainda tem que fazer a minha, ainda tem que fazer a minha. Segundo, porque quem entrega a declaração primeiro recebe a restrição primeiro, eventualmente. Terceiro, porque a entrega da declaração, se depois o contribuinte percebe que poderia ter colocado uma dedução a mais, ou esqueceu o rendimento, ele pode retificar a declaração até o final de abril sem nenhuma penalidade. Então, pode ter retificado quantas vezes forem necessárias. Então, eu recomendo que o contribuinte faça a declaração o mais cedo possível, com calma, com atenção. Quais seriam as principais mudanças esse ano? São mais de 2 milhões de gaúchos que vão estar aí prestando esclarecimentos ao Leão. Quais são essas mudanças que vêm em 2016? Já faz alguns anos que a legislação tem ficado estável, o que facilita a declaração pelos contribuintes. Então, todo ano há uma correção média na tabela, em torno de 5,5% nos últimos anos. E as mudanças têm sido, felizmente, de facilitação. Ano passado foi o primeiro ano que o Brasil usou essa declaração pré-preenchida, que é um modelo que os países que estão mais avançados no mundo estão fazendo. Eu fiz co-ofertar a declaração por contribuinte, que é uma transparência absoluta. E este ano, a principal novidade é para os prestadores de serviços, que são pessoas físicas. Como a gente trabalha muito com o sistema de malhas, a ideia é, quanto mais cruzamentos a gente fizer e certificar a informação, elimina a necessidade do contribuinte ter que retificar a declaração, que ser intimado a trazer algum documento. Quando, então, o contribuinte vai a um prestador de serviços da saúde, que é a pessoa jurídica, essa clínica, esse hospital, ele entrega para o fisco uma declaração que a gente chama de D-MED. E aí nós cruzamos com a despesa médica de quem está declarando a informação daquela clínica, daquele hospital que recebeu. E, a partir deste ano, quem foi, no ano passado, então, a um prestador de serviços de saúde, pessoa física, foi num médico, pessoa física, foi num dentista, num psicólogo, esse prestador de serviços vai ter que informar também o CPF de quem ele recebeu o rendimento. E, com isto, elimina também a necessidade de que essa pessoa venha a ser intimada. Nesses casos, a gente tem muito a situação de que a pessoa tem uma despesa médica elevada e ainda cai em malha no ano seguinte até aguardar a confirmação. Por isso, a gente acaba eliminando a... Existe uma expectativa exatamente nisso, porque dava muita dor de cabeça, dá muita dor de cabeça esse item aí de saúde. Vocês têm uma expectativa de quanto que possa ser eliminado aí desse contribuinte que cair em malha fina, mesmo havendo aí uma lisura da sua prestação de contas? Mais até do que a questão quantitativa é a questão qualitativa. A pessoa tem uma despesa médica elevada, fica, gasta suas economias, precisa de restrição e fica aguardando lá, se intimada, comprovar. Exatamente. Então, é uma medida de respeito. A gente pretendia ter feito isso há mais tempo. Na época, não foi possível. Então, isso primeiro para as pessoas jurídicas, clínicas e hospitais. Essa norma está em vigor desde janeiro do ano passado. Então, os médicos, os dentistas, os fonoaudiólogos, enfim, que tinham que recolher o carnê-leão, que é a forma de antecipação da pessoa física, do profissional liberal, já foram fazendo isso ao longo do ano. E agora, então, na declaração, eles têm que detalhar esta informação. Agora, como é que o contribuinte, na verdade, ele pode ter certeza, ele precisa ter aí um discurso afinado com esse prestador de serviço para lá na frente não acabar caindo na malha involuntariamente? O contribuinte deve declarar tendo seus comprovantes. Ele não tem como certificar que o médico, o prestador vai declarar aquele CPF. Então, ele poderá mesmo assim cair em malha. Para o profissional liberal, por outro lado, nós já tínhamos, desde os outros anos, essa informação lá das pessoas físicas que tinham declarado ter pago para aquele profissional. A expectativa é mesmo dessa agilização no processamento. Outra novidade para este ano é o uso do CPF como necessário para o dependente a partir dos 14 anos. Essa é para eliminar uma fraude residual de mais de uma pessoa estar usando o mesmo dependente. Às vezes, o pai declarava um dependente, a mãe também. Usava uma diferença na letra do nome lá no... E aí, eliminava a necessidade. Então, ano passado era 16 anos, este ano é 14, a tendência é que esse limite vá baixando cada vez mais. E aí, quando a gente nasce, já nasce com o CPF? Essa é uma novidade bem interessante. A gente está tentando e teve receptividade junto aos cartórios do Rio Grande do Sul e junto também ao Tribunal de Justiça e Corregedoria para implantar o número do CPF na certidão de nascimento. O projeto começou piloto em São Paulo em dezembro do ano passado. E hoje, tivemos uma reunião recente com a Corregedoria do Tribunal de Justiça. A ideia é que os cartórios já aproveitem isso. E aí, na própria certidão, já sairá o CPF da pessoa. Mas o CPF não é obrigatório, né, superintendente? Ele é obrigatório para qualquer brasileiro? Não, ele não é obrigatório. Ele é obrigatório. O físico exige de quem entrega a declaração do posto de renda. É que o CPF virou um documento de caráter nacional. Como os nossos caráteres de identidade são números estaduais, ele virou um registro nacional. O serviço nos cartórios não será cobrado. Então, há um ganho de qualidade de informação pelo cartório, que vai ficar com o número do CPF, com o número de registro. Há um ganho natural pelo próprio contribuinte, que desde o nascimento vai ter esse número. E há um ganho para o físico na medida em que se elimina aí o uso de, não só de fraudes, mas de pessoas com nomes muito parecidos, terem o mesmo CPF, perderem, viram no físico buscar, é uma dificuldade de identificar muitas vezes. Praticamente se elimina essa necessidade. Imaginamos aí, para os próximos meses, ter os primeiros cartórios no Estado já registrando na certidão e nascimento do número do CPF. Isso aí, em 2016. É só banco, não é? Quer dizer, eu sei que a Caixa emite... Banco do Brasil. Os bancos... Correios, os bancos, Caixa Federal, Banco do Brasil... Isso é por estados? Os estados que regulam isso junto, sei lá, não sei se é a Receita Federal, como é que... A Receita oferece convênios para alguns entes. Nós temos convênios no Estado com o Tudo Fácil. Ah, ok. O Tudo Fácil funciona na capital. A gente pode buscar uma parceria com o Instituto de Identificação também. Cada Estado acaba tendo um ritmo. Parece que essa possibilidade aí dos cartórios é a que vai efetivamente resolver. Vocês estão conversando. Vocês, como Receita, no Estado com os cartórios. Já fizemos a reunião com a Correjadoria e estamos aguardando uma convocação da Correjadoria para os cartórios. É uma mera adesão a um modelo que já é desenvolvido pela... Pela uma entidade de São Paulo. Isso, presidente. Como é que o senhor falou muito? Evita fraudes, né? Hoje, aí eu não sei se o senhor tem condição de avaliar também em nível nacional, mas no Rio Grande do Sul, qual é o tamanho, o que se avalia que possa ter de fraude, do que se tenta de alguma maneira burlar? O que é mais comum? O que as pessoas mais tentam fazer para sair do outro? Ou pagar menos imposto? Ou, afinal, apresentar a despesa que não tem? O imposto de renda da pessoa física, na verdade, é uma malha cada vez mais restrita. Então, o assalariado tem sua renda informada. Quem tem renda de aluguéis tem sua renda informada pelas imobiliárias. Depois, as despesas médicas, cada vez mais com essa comprovação da malha. As despesas de instrução, que ainda tem uma certa margem, o valor é muito pequeno, então, não se consegue ter uma grande fraude. Então, o assalariado, ele, de fato, tem poucas possibilidades. Nós temos aí, nos profissionais liberais, uma prestação de serviço sem o recibo médico, sem o recibo do profissional, enfim, ainda há uma... do profissional liberal. Nas pessoas jurídicas de pequeno porte, pequenas empresas, microempresas, a venda sem nota fiscal. E aí, isso é algo que o cidadão, ele tem que crescer essa consciência de que, quando ele não pede nota, ele está aceitando pagar o imposto pelo outro. Porque o Brasil é um país que tem uma carga tributária elevada. Sem dúvida, tem. E essa carga tributária é suportada por quem paga impostos. Toda vez que eu admito que o outro não paga impostos, que é quando eu permito que ele não emite nota fiscal para mim, eu estou aceitando que, no futuro, eu possa ser chamado a pagar como contribuinte. E, nesse sentido, há campanhas interessantes nossas, até de parceria com o Estado aqui, para a conscientização da importância da nota fiscal. E aí, quando a gente vai crescendo, as grandes empresas fazem mais o que se chama de planejamento tributário. Às vezes, dentro da lei, às vezes, abusivo. E, embora a gente não possa revelar esses dados, o Fisco trabalha de forma silenciosa, até por uma preservação de intimidade das pessoas. Mas, quando alguma matéria se torna pública, fica, normalmente, em razão de visualização de algum tema, fica muito evidente que a principal atenção para o Fisco é nos grandes valores, está nas grandes empresas. Os dados têm sido revelados por aí. Autuações bilionárias em empresas de porte, não digo nacional, de porte mundial. Superindênese, exatamente, nessa questão da sonegação, como é que a receita hoje está estruturada ou como é que ela está funcionando para exatamente ir atrás dessas irregularidades fiscais cometidas, por exemplo, por empresas aqui no Rio Grande do Sul, para situar no Estado? Certo. Bem, a informação é a grande chave. E aí, a gente comemora, acho que, uma vitória da cidadania brasileira, que, na semana retrasada, o Supremo Tribunal Federal, em uma votação histórica, reconheceu por nove votos a dois que o Fisco deve ter acesso à movimentação financeira dos contribuintes. E não é o quanto cada um gastou individualmente e o que é que ele gastou. Mas, toda vez que alguém tem uma movimentação financeira incompatível com a sua renda, e se for intimado, que ele não consiga afastar aquela divergência, o Fisco puder acessar esses dados. Isso é uma tendência mundial. O mundo mudou muito desde o 11 de setembro, fatídico lá. Hoje, é uma tendência de cooperação internacional. A própria Suíça, que era tida como o grande paraíso fiscal, o mais famoso do mundo, ele hoje é um país colaborativo, fornece informações aos demais países. Os Estados Unidos têm provocado essa questão através de uma legislação interna, quer dizer, qualquer contribuinte que se relacionar no mercado americano, por conta da lei chamada FATCA, o banco é obrigado a fornecer as informações, e o mecanismo em conta de fornecer informações é com o Fisco do seu país. Então, os bancos brasileiros entregam as informações para o Fisco brasileiro, que irá entregar informações de americanos que têm um movimento no Brasil, ou de pessoas que têm aplicações nos Estados Unidos, essas informações. Então, é um movimento de transparência internacional, sempre no sentido de identificar a capacidade contributiva, que está lá, assegurada na Constituição Federal, no artigo 145, do qual a profissão financeira é o principal elemento. O senhor se refere ao sistema E-financeira? Ele estabelece um limite para a pessoa física, a pessoa jurídica, que a instituição financeira é obrigada, é 2 mil para a pessoa física e 6 mil para a pessoa jurídica, é mais ou menos isso? É, na verdade, o mecanismo existe desde 2001, até a década de 90, se entendia que o Fisco tinha acesso às informações. e aí houve uma inconstitucionalidade, uma lei complementar lá em 2001, regulando a matéria, e aí por um período se teve a CPMF como elemento de coleta de informações, e depois da CPMF, declarações fornecidas pelos bancos, que agora a nova E-Financeira com esses novos limites. Mas o cerne da questão é isso, é se alguém que tem uma visão financeira francamente incompatível com a renda conhecida, se ele não deve explicação para a sociedade. E aí, acho que o Supremo reconheceu um avanço muito importante, porque todo mundo tiver uma avanção compatível com a renda, o Fisco não ter acesso, ou se for incompatível, for questionado, ele pode fazer a comprovação. Agora, ele não pode se valer da sua torpeza para negar esse valor que é da sociedade. Como o exemplo anterior da nota fiscal, se nós aceitarmos que alguém possa não pagar imposto, estamos aceitando que um terceiro pague em seu lugar. E, superintendente, porque aí o senhor traz, de alguma maneira, uma questão, que no Brasil a gente tem uma taxação, que a incidência dela tem a defasagem da correção ao longo do tempo, não sei agora acumulado quanto está, mas no ano passado a gente tem isso, praticamente metade de uma inflação que quase chegou a 11. E, ao mesmo tempo, há tentativas de mudar o padrão de tributação de quem tem rendas maiores, ou a discussão da tributação sobre a riqueza no Brasil. como é que é essa relação? Quem ganha pouco e paga imposto sonega mais e quem ganha muito e tem certas e é favorecido por uma legislação que ela, nesse aspecto, ainda tem lacunas que se sabe que projetos buscam corrigir no Congresso e tudo mais? É. Primeiro, assim, a pessoa física tem uma tributação individual muito elevada. No Brasil tem uma carga tributária elevada. e isso porque ele tem uma despesa pública muito elevada. Ainda na semana passada, na campanha eleitoral americana, um candidato estava prometendo na TV, universidade pública gratuita e ampliação do sistema de saúde americano. E sem aumentar, reduzir o imposto. Coisas que nós temos no Brasil. Então, assim, carga tributária elevada é, porque a nossa despesa é elevada. Mas a participação na arrecadação da pessoa física, no conjunto, ela não é significativa. 25% de toda a renúncia fiscal brasileira decorre do símbolo nacional. E aí, o limite de empresas pequenas e pobres está em R$ 3,6 bilhões. E há um movimento, uma discussão, que se pode elevar até quatro vezes para R$ 14 milhões. o limite brasileiro já é o maior limite de empresas pequeno porte do mundo. em média, em média, quanto é, normalmente, países? Se nós, só para terminar, se nós quadruplicarmos isso, nós teremos um limite insustentável. E aí, se essa empresa com essa menor arrecadação, ela gera um segundo problema em termos de justiça fiscal, que a distribuição do lucro não seja tributada. Essa é uma outra questão que, tecnicamente, o fisco defende. A grande maioria dos países que são economias envolvidas, elas têm regras que tributam a distribuição do lucro. No Brasil, o lucro distribuído é isento. É uma opção do legislador brasileiro, dos países principais do mundo, todos eles têm essa tributação. A estimativas, o lucro isento no Brasil, dois anos passados, recebido por pessoas físicas, foi da ordem de 200 bilhões. Se fosse tributado a uma alíquota de 15%, teríamos ali 30 bilhões de arrecadação. Talvez... 200 milhões seria o... nesse caso... O lucro isento. Total, que as pessoas físicas declararam como tendo recebido isento com lucro distribuído de empresas das quais são sócios, acionistas, enfim. Há uma alíquota de 15%, teremos 30 bilhões, que é mais ou menos o tamanho da CPMF. Então, são opções legislativas. O fato concreto é que temos uma carga tributária alta no país, sem dúvida, alta, porque a despesa pública é alta e não há... Ou se reduz um pouco a despesa ou se aumenta a tributação. E aí, há várias possibilidades. CPMF é uma delas. CPMF é uma boa? O senhor acha do ponto de vista de arrecadação? Que se fala que ela é eficiente, como um instrumento de arrecadação e até de conhecimento de perfil de renda. Como é que a receita vem isso do ponto de vista de eficácia? Quando a CPMF foi criada, ela... teve muitos questionamentos. E até os organismos internacionais criticavam o instrumento. E passados alguns anos, eles defendem isso como um mecanismo de monitoramento dos contribuintes. Porque todo mundo tenta tributar a riqueza e a riqueza está vinculada ao movimento financeiro. Então, hoje, mais recentemente, o FMI, por exemplo, tem sugerido a alguns países que terem um modelo que tem esse efeito de arrecadação e tem um segundo efeito que é esse de dar o conhecimento para a fiscalização. Novamente, em termos de tributação, o imposto chamado imposto direto é o mais justo. Caso típico, o imposto de renda. É uma tabela progressiva que quanto mais a pessoa ganha, tem a eliquitas maiores. porque o imposto indireto, como ICMS, PIS, COFINS, a própria CPMF, ele onera igualmente pessoas com renda diferente. Uma pessoa que tem uma renda de mil, uma pessoa que tem uma renda de cem mil, ambas, quando forem comprar arroz, um quilo de arroz, vão pagar o mesmo imposto, o mesmo ICMS, o mesmo PIS, o mesmo COFINS. Então, ainda que eles tenham uma maior facilidade, eles não são a forma mais justa de tributação. Superintendente, agora, também no gancho do que a Patrícia falou, da questão da tabela e da correção da tabela, e o senhor falou das faixas, existe também a possibilidade de uma alteração nas faixas da tabela? O senhor comentou da campanha eleitoral dos Estados Unidos, eu lembro que na nossa última campanha eleitoral alguém propôs em isentar o imposto de renda a partir de até 5 mil reais, quer dizer, seria um excesso, mas, enfim, há a possibilidade de uma alteração das faixas da tabela para aliviar um pouquinho quem está na base? Sim, a tabela do imposto de renda ele fica nem em lei, então, o que o legislador optar, seja lá por elevar a isenção ou ao contrário, por reduzir a isenção, são possibilidades válidas. De um modo geral, parece que nós chegamos perto do limite do que é uma carga tributária aceitável e aí nós precisamos fazer opções, então, investir no combate à sonegação é uma opção muito importante e aí nós temos vivenciado ao longo dos últimos anos uma série de chamados refis, refinanciamentos. Eles têm um efeito a médio prazo e dado assim que a gente tem já pedido um refis desse a cada três ou quatro anos, um efeito negativo, porque penaliza o contribuinte que tem dificuldades para se manter em dia e lá na frente acaba favorecendo aquele que fez uma outra opção. Nós também desenvolvemos um modelo que acaba sendo muito brando em termos de responsabilização criminal. A maioria dos crimes cometidos pelas pessoas físicas, enfim, eles têm atenuantes, reduções de pena em casos de arrependimento, vamos dizer, de modo geral. O crime fiscal, ele tem uma regra mais benéfica. Se o contribuinte pagar o imposto que ele devia antes de receber a denúncia, pelo juiz, está extinta a punibilidade. O senhor acha que devia haver uma pena mais com prisão? Porque a gente sabe que, tipo, o senhor citou muitos Estados Unidos. Lá se sabe que muitos não só negam ou não deixam de pagar porque, não sei se é por estados, como é que é, mas se sabe que uma das medidas é prisão e isso assusta e reduziria muito a intenção de não pagar. O senhor acha que é uma medida que deveria ser estudada considerando o impacto que isso tem depois de não pagar? A lei brasileira, ela prevê em casos do chamado crime contra a tributária, de sonegação previdenciária, apropriação em débito da tributária, enfim, ele prevê penas de prisão. O que acontece é que, por essa possibilidade de pagamento antes do recebimento da denúncia, as condenações criminais são raríssimas. E o que a gente percebe, tanto em termos de, mesmo a mera inadimplência, o devedor, ele paga primeiro onde a pressão é maior. E nós temos uma visão na nossa sociedade de que quem não paga o imposto, ele está privando ninguém, ao contrário. Está se rebelando. Até certo ponto, talvez não é considerando. Como alguém dizia recurso público lá, esse recurso é ser meu empregado e melhor que eu não pague. Na verdade, toda vez que nós temos lá um hospital com falta de recursos e alguém pode vir a morrer num hospital desse, nós temos sim alguém que, ao sonegar tributo, não deixa de ser responsável por aquela falta de recurso público. E recordo também de verificar em alguns países que pessoas públicas, famosas, desportistas, enfim, com condenações criminais e cumprindo pena. O senhor lembra a última vez que um processo aqui tem intervalo? A gente tem intervalo, superintendente. O Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos. Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Paulo Renato, Silva da Paz. Doutor Paulo, a gente estava falando no final do primeiro bloco sobre a questão da prisão de sonegadores. Eu estava perguntando para o superintendente se ele lembra qual foi a última vez que alguém foi preso por crime fiscal, não sei se sonegação ou sei lá. A gente estava aqui no intervalo, eu não sei se o senhor conseguiu lembrar de algum caso. Eu não sei se... O senhor faz tempo que está no Estado, né? Sim, sim. Eu trabalhei anos aqui, agora estou aqui há seis anos, né? Preso, eu não sei se é pela surpresa ou se por que, de fato, não tenha havido que eu não recordo prisão. Condenações, houve algumas, mas isso é o definitivo de alguém ser preso por sonegação fiscal. E a gente teve entrada em vigor da nova lei da lavagem de dinheiro, que tem uma série de mudanças aí, né? Tem um aspecto importante também, que é uma jurisprudência afirmada, que o crime fiscal, ele só se considera ocorrido depois do encerramento do processo administrativo. Então, quando o tribunista é autuado pela Receita Federal, ele pode impugnar o lançamento nesse julgamento, perdendo, ele pode recorrer ao CARF, ao Conselho Administrativo, perdendo, aí sim, se considera encerrar o processo administrativo. E aí se considera, então, que houve a sonegação eventualmente. E a partir dali, pode ter iniciação penal. É um caminho bastante longo, assim, né? Até o senhor corrige, só para fazer um parênteses, Ivani, o senhor sempre corrige quando a gente faz as matérias, que a história do crime de sonegação, ele só efetivamente pode ser admitido depois que houver... O processo administrativo. que toda essa... Quer dizer, a gente nem pode dizer que tem um crime, porque, na verdade, tem que... A jurisprudência se firmou nesse sentido, porque, como ele é um crime material, tem que haver a sonegação, enquanto contribuinte se discute se o tributo é devido, se firmou a jurisprudência, então, que não poderia tramitar a ação penal. Isso também torna o trâmite bastante longo. Eu queria pegar essa questão por um outro viés agora, e o senhor disse que esse imposto é caro, sim, porque a despesa pública é muito elevada no Brasil. Agora, o senhor não concorda que existe um descompasso e é isso que gera aí uma série de queixas e reclamações, enfim, dos contribuintes, de que existe um descompasso entre tudo que é arrecadado e onde vai parar esse dinheiro arrecadado pelo imposto de renda? O senhor havia dito com relação a um hospital que não tem uma situação favorável àquele contribuinte. Onde é que fica o cidadão no meio de tudo isso, no meio desse descompasso? A questão é muito complexa. Na verdade, nós temos deslizos de recursos, então, temos, eventualmente, má gestão de recursos públicos e temos também uma despesa pública elevada. O Brasil elegeu em 88 um estado de bem-estar social e isso custa dinheiro. E vou pegar um paralelo recente que a gente vivenciou para ver como essa nossa discussão fica muito na superfície. se discutiu há dois, três anos a ampliação dos direitos sociais das empregadas domésticas. E todos nós concordamos que não havia razão para uma trabalhadora brasileira ter menos direitos sociais do que outros. Bom, então, o legislador brasileiro ele disse, olha, temos que igualar os direitos sociais. ninguém se perguntou quem iria pagar a despesa. Não estou dizendo que eu fosse contrário ao modelo, tecnicamente vendo isso. Implantar os direitos sociais, alguém disse assim, mas vai ficar caro para o empregador e isso vai gerar no futuro desemprego. Então, não se onerou o empregador direto. Ora, esse conjunto de soluções implica que no futuro quando essas domésticas forem buscar o seu benefício quem não teve empregada doméstica nunca vai pagar o direito social daquela empregada para quem teve empregada. Então, quando eu digo que uma discussão muito superficial no Brasil é essa. O americano fez a mesma pergunta. Ele perguntou com outra redação. Ele disse assim, você que paga imposto aceita pagar pelo outro? Quando se discutiu a ampliação do programa de saúde americano, enfim, e a resposta americana um país muito mais rico do que o nosso foi não, eu não aceito. Aqui, do jeito que a pergunta foi feita muito na superfície, não é injusto que as pessoas não tenham os direitos sociais, é injusto. Se perguntassem assim, você que não teve empregada, que nunca vai ter empregada, aceita pagar pela empregada do outro? A resposta talvez fosse diferente. E aí, dois caminhos, o seu empreendedor e as redes sociais com o empregador direto pagando ou teria que ser revisto. Então, evidentemente, corrupção, desvio de recursos, tudo é muito sério e torna mais difícil a cidadania. Por outro lado, também tem essa questão da nossa arrecadação toda. nós pagamos juros elevados, o país paga juros elevados. Temos regras de previdência também que são assistenciais da verdade, ou seja, apresentadora rural, por exemplo, tem que ser debatida. É um benefício justo, correto, enfim, mas o resto da sociedade está suportando. Mas, olhando para outro aspecto, se não houvesse o pagamento... É que tem duas... É. Não, e se não houvesse esse... porque aí tem a discussão se a aposentadoria rural ela é uma contribuição... Quer dizer, ela é uma conta previdenciária, hoje a Receita, inclusive, administra a própria... A parte financeira da previdência ou ela é um programa social em função do impacto que tem. Porque se não tivesse, qual seria a realidade social de parte desses aposentados rurais? O senhor tem essa dimensão também nessa conta? Eu quero aproveitar para dizer que eu não sou contra a aposentadoria rural. Eu estou dando um exemplo porque essas coisas a gente tem que discutir. Mas é uma questão que normalmente não se traz muito para o debate, que também tem que se apoderar. No nosso dia a dia, na nossa experiência doméstica, familiar, enfim, qualquer despesa nova, a gente sempre pensa quanto custa? Eu posso fazer? Eu posso pagar? Sim. E quando não dá mais? Como é que eu faço? Então, você não tem que ser mantida. Talvez tenha que rever a idade da aposentadoria rural. aposentadoria com cinco anos menos para a mulher, cinco anos menos para o policial. São questões que têm que ser discutidas. Não são questões fáceis, são questões complexas. E aí a gente vê que, por exemplo, professoras e policiais que têm aposentadoria especial têm uma renda degradada também. Até porque eles custam para o Estado a sua reposição. a cada quatro ciclos de uma geração de trabalho de professores, as demais categorias são três ciclos. Isso acaba tendo um efeito também. O senhor falou em professores, professoras, e eu queria pegar esse item da educação, que é um item bastante sensível na questão da declaração do imposto de renda. por que, superintendente, esse percentual ele continua sendo tão baixo, né? Na questão que se sabe que hoje uma escola ela custa e custa bem caro. A resposta é simples, é porque a lei colocou o limite. Na verdade, a... Hoje é um limite de... Cerca de três mil reais. Três mil reais. Mas é assim desde quando esse limite? Não, ele tem que ir da correção histórica. Sim, mas segue a correção da tabela. Isso. Há estudos aí dos sindicatos e outros fiscais que a defasagem da tabela é de cento e poucos por cento. Em Porto Alegre uma mensalidade meia das escolas mais caras talvez já estejam... Seram o suficiente para exaurir o limite de isenção. Aí tem uma outra discussão em cima da tributação também, que é a seguinte. Aumentar as faixas das últimas... das maiores rendas ou reduzir a isenção, ambos levam a ganho de arrecadação. E é uma opção do legislador. O fato é que os valores parecem estar de um modo geral defasados. Superintendente, você... E não existe... Desculpa, Patrícia, não existe nenhuma possibilidade nesse cenário de haver uma mínima correção que fosse desse valor ou uma expectativa para que não seja tão gritante assim? Veja, o papel da Receita Federal nisso. A Receita Federal nunca diz sim ou não para uma política pública. Não é o papel dela dizer. O que ela vai dizer é que uma política pública vai gerar tal perda de arrecadação ou tal ganho de arrecadação. Vale para a aposentadoria rural, vale para o limite de educação de dependentes, vale para o limite do símbolo nacional, enfim. A posição é essa a uma média de arrecadação e essa alteração pretendida terá um efeito de mais ou menos X. Essa opção sempre é do legislador. A Receita que o Estado tem feito ou fez, eu não sei se mais recentemente vocês têm utilizado esse expediente, fazer aqueles voos para verificações verificar as alterações em função de construções novas em algumas regiões. Eu lembro que foi Serra, Litoral Norte, região metropolitana, em função até de uma expansão que houve. Qual foi, em termos de resultado, até do ponto de vista efetivamente de encontrar discrepâncias e quanto as pessoas ou os donos dos imóveis buscaram correção, estão buscando correção, se vocês vão continuar com esse tipo de fiscalização. E eu só complementaria a pergunta da Patrícia lhe perguntando quais são essas novas tecnologias que vocês estão usando para encontrar essas evidências em construções novas ou mansões de pessoas que realmente possam eventualmente estarem sonegando. Bem, sim, nós estamos investidos, os resultados são animadores, porque a construção imobiliária ela traz um efeito sobre a arrecadação previdenciária, porque aquela construção civil tem uma construção substitutiva pelo tomador da obra e se identifica eventualmente que o dono do imóvel pode não ter renda suficiente para aquela propriedade. Nós coletamos informações sempre para ações fiscais futuras. As operações de sobrevoo com helicóptero elas são públicas, então ali tem um componente até de auto-regularização. Tanto que depois de cada vinda do helicóptero a gente dá um tempo divulgando na imprensa até, que até tal dado os contribuintes podem vir espontaneamente regularizar. O dado das imagens ele é cruzado com dados das prefeituras de alvaraz de construção, de habits, ver quem tem aquele alvará e aquele habits, com dados de imobiliária, com dados de condomínio muitas vezes, que os números de condomínio são cada vez maiores, quem é que está, quem é que paga o condomínio, quem é que mora no imóvel, enfim, esses dados são todos crescentes. O elemento novo que tem de um modo geral drones, drones também, mas assim, ele acaba sendo a cooperação internacional. Eu acho que esse que é o grande fato, nós tínhamos até o começo da década de 90, algo que era pernicioso para o país, que era o título do alportador. O título do alportador permitia que alguém tivesse patrimônio sem que fosse identificado. Em 1990, o título do alportador foi proibido e em seu lugar surgiram as offshores que estão agora na mídia. Nós temos trabalhado nos últimos anos muito em cima disso e essas operações elas são todas transnacionais. Há um movimento das 20 mais economias do mundo, inclusive, porque as grandes corporações estão levando seu lucro para onde tem a menor tributação. e aí tem dados internacionais, briga dos Estados Unidos envolvendo rede de cafeterias e esse é um movimento que ele tende a ganhar força. A gente vive aqui e acompanha outra questão que é a guerra fiscal de CMS entre os Estados. E é a mesma questão. Nós temos um quem oferece a menor tributação acaba recebendo investimento. E isso faz com que aquela empresa pague menos do que ela pagava antes. Quando vence aquela isenção fiscal ela sai daquele Estado e vai para outro. A gente teve aqui alguns anos incentivos pelo Nordeste para retirar parte do polo calçadista. as empresas algumas foram para lá para aquele Estado que ofereceu. Quando venceu aquele prazo do contrato mínimo agora ela foi para o terceiro Estado que ofereceu. Então o movimento não foi nem neutro entre os Estados. Na verdade todos perdem a médio prazo. E aí as ferramentas de cooperação dentro do país seja lá da reforma do CMS que está sendo debatida como a cooperação internacional elas são fundamentais porque a gente pensa muito nessa questão de alguém com um imóvel com um carro mas são operações em grandes corporações de bilionários. E aí a Receita trabalha junto com a Polícia Federal. As ações fiscais elas são feitas pelos auditores fiscais da Receita Federal. Havendo também o ilícito penal é que as ações conjuntas com a Polícia Federal com o Ministério Público há muita cooperação muita integração entre Receita Federal Físico Estadual Polícia Federal Ministério Público Federal Ministério Público Estadual todos os órgãos da Controladeira da União todos são parceiros com troca de informações e de experiências cada um faz a sua parte o Físico ele trabalha muito em cima da questão financeira. O subredentente como é que está hoje exatamente nesse ponto que hoje no Brasil é tão visível a preparação dos auditores da Receita Federal para um cenário tão interessante como o que se está vivendo hoje existe uma preparação maior como é que isso se dá dentro da instituição? Este é um grande desafio é muito comum em grandes fiscalizações ir um ou em dois colegas e se depararem lá com uma equipe de oito dez advogados dos principais do país com pessoas de contabilidade de consultoria de planejamento tributário e nós temos primeiro um processo seletivo muito rígido o nosso quadro ele é extremamente competente e preparado os colegas são muito aguerridos estudam muito o que requer aí também que haja um reconhecimento que nem sempre é possível até porque nós trabalhamos com em silêncio pelas regras de intimidade enfim de preservação de o nosso trabalho ele é muito silencioso como deve ser está correto a atuação não deve ser pública nós temos que ter bons mecanismos de cobrança no país dentro da lei dentro da legalidade esse quadro tem aumentado aqui no Rio Grande do Sul por exemplo são quantos auditores agindo quanto infelizmente o quadro não tem aumentado nós temos tido perda por aposentadoria dificuldade de recomposição tem algum dado tipo de quantos no Rio Grande do Sul deve haver agora em torno de 600 auditores fiscais para ver a fiscalização de tributos internos base no controle aduaneiro um número perto de 700 alis tributários total de servidores no estado em torno de 2 mil servidores e e que tem que estar correndo atrás sempre de atualização de legislações enfim e e sempre é meio uma cada vez que se identifica com um tipo de fraude é é outra especialização que tem que ser feita é você aprende um caminho e logo ali a gente vai ver que se identificou com outro modelo e tem sido feito assim agora a sociedade brasileira ela deve se orgulhar pelos nossos autores fiscais extremamente capacitados a gente viu assim nota eletrônica tem N expedientes fiscais digitais hoje que de um lado facilitam para caramba quer dizer eu argumento a receita muito em relação às empresas e eu queria saber quanto isso tem gerado mais ou aumentado a arrecadação ou vocês tem detectado mais regularidades até onde isso quer dizer uma linha de eficiência tem ou ainda há muito assim se formatar melhor a inovação é um traço marcante na regra federal então a gente começou com a declaração do imposto de renda pessoa física eletrônica isso é um case mundial até hoje grandes países não tem 100% entregue eletronicamente o sistema público de situação digital também é uma novidade internacional ele traz segurança vai trazer redução de custos para as empresas presta informação uma vez só cada cada órgão enfim vai lá e coleta esses dados tem um outro outra ferramenta que é muito interessante que é controle de produção em tempo real então a gente tem isso em produção de cigarros tem isso em produção de bebidas e foi apresentado um protótipo para a Receita Federal Norte Americana já desse apresentado um projeto e os americanos dizem assim mas que projeto interessante em quanto tempo vocês acham que vão botar em prática já está em prática alguns anos de amanhã vocês vão ver em funcionamento ou seja algum setor específico que responde por alta carga tributária com acompanhamento mais preciso em tempo real é fundamental nós temos que aproveitar a tecnologia e até para o cidadão para aproveitar a gente está começando um movimento agora em cima dos smartphones ainda um movimento recente ainda imperceptível mas hoje no computador as coisas estão à nossa disposição mas nós temos que ir no computador e fazer a demanda e a percepção é que o smartphone ele oferece para as pessoas hoje muitas coisas sem que eu tenho que pedir eu começo a olhar agora para esse movimento no que o smartphone pode ser usado também exemplo mais fácil que a gente pode imaginar é o seguinte é o meu smartphone me avisando que amanhã vence minha cota de imposto de renda por exemplo então não é eu indo lá buscar um serviço mas ele me dando um serviço que eu não pedi e a gente deve começar e ampliar cada vez mais a ter serviços disponíveis a partir desse conceito exatamente isso que eu gostaria de conversar com o senhor com relação a questão da comunicação da Receita Federal com os seus contribuintes de novo é uma pimenta nessa nossa conversa é um desafio o senhor não acredita que tem que melhorar muito esse diálogo da Receita com o seu contribuinte me parece que hoje o contribuinte ele ainda é o mais demandado ele ainda é o que tem que responder é o que ainda tem que reportar mais à instituição ao passo o senhor está falando de todos esses esforços agora falou do smartphone mas tem muito ainda que ser feito essa é uma grande dificuldade a comunicação é uma dificuldade para todas as organizações para nós e nós trabalhamos com a legislação tributária que ela tem muitos termos técnicos e até em uma entrevista de TV é muito difícil você falar dar uma resposta numa linguagem um pouco mais acessível sem cometer o risco de uma imprecisão que pode levar alguém a cometer algum equívoco e durante muito tempo nós colocamos de informação disponível pela internet e a concepção é que a informação está lá as pessoas vão ler não é verdade não funciona assim então este é um desafio e dou um exemplo que para nós foi muito marcante a Receita mudou uma declaração para pessoas jurídicas em 2007 em 97 perdão na área de CTF na época e as maiores empresas do país erraram a declaração então a gente internamente nossa comunicação foi ruim porque se as maiores erraram com todo o seu staff técnico seu corpo de apoio os demais então o quanto não tiveram a demanda mas por isso que a gente vislumbra que na parte da pessoa física por exemplo que via de regra responde por um tributo só a declaração pré-preenchida vem a ser esse grande avanço porque de fato a pessoa pode ter uma dúvida o que é uma despesa redutível o inglês é ou não é é é é o tratamento de saúde é ou não é se o físico conseguir coletar as informações dessas outras fontes primeiro né e apresentar para as pessoas olha a tua declaração hoje os rendimentos ela já faz isso é da despesa médica ainda não mas poderá fazer no futuro né as despesas redutíveis que você tem são essas aqui tem alguma outra isso tende a facilitar e a ampliar e superintendente como é que está o envio da declaração porque a gente sabe quem normalmente quem envia antes recebe antes eu não sei se essa crise está fazendo as pessoas se apressarem mais ou não muda muito a tendência é igual nos últimos anos mas como é que está até agora o senhor tem esse monitoramento sim a gente tem tido uma média de quase 10 mil declarações por dia essa tem sido a nossa média isso começa assim nos primeiros dias tende a dar uma caída agora no meio e aí nos últimos dias volta quanto por cento faz realmente na última semana ou sei lá últimas horas nos últimos dois, três dias tem lá um terço dos contribuintes ainda um terço e a gente já teve problemas iniciais também aqui no Rio Grande do Sul mas eu recordo que há alguns anos eu estava em Florianópolis e houve uma uma queda de energia na ilha rompeu-se um cabo de energia na ilha então hoje não é mais são riscos assim desnecessários para o contribuinte tem uma questão que eu queria aí voltar um pouco essa questão mais empresa nós temos um minutinho número de falências crescendo a gente vê aí a situação de empresas grandes empresas qual o impacto que isso vai ter para o FIS como é que vocês estão avaliando isso e quanto isso é um problema considerando a arrecadação é um problema a gente tende a ter aí pelo segundo ano consecutivo PIB decrescente a última vez que isso aconteceu foi em 1930 1931 negativo né um decrescente certamente quanto tem uma projeção os números oficiais quase quatro focos até 3,5 né estão variando um pouquinho mas será negativo pela segunda vez consecutiva então faz mais de 80 anos que isso aconteceu pela última vez e é uma dificuldade para a economia como um todo para a arrecadação também a arrecadação ela é muito alinhada com o comportamento do PIB enfim da economia superintendente muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente eu agradeço também a presença das colegas de bancada agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima Música 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 Música